Bom dia, Sr. Deputado Pedro Frazão. Gostava também que explicasse aos nossos ouvintes o que propõe o Chega na alteração à revisão constitucional sobre esta questão concreta da proteção dos direitos dos animais. Olá, Manuela Cássia, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, começado mais uma vez para intervir neste espaço de liberdade e de troca de ideias. De facto, o Chega incitou este processo de revisão constitucional e não podemos deixar de incluir também no artigo 76º esta indicação de que não podemos submeter em Portugal os animais à crueldade nos termos da lei. E nos termos da lei hoje em dia que é uma lei que está à coxa porque o Tribunal Constitucional já veio dizer por cerca de três vezes de que há deteriorações de inconstitucionalidade porque a tutela do bem jurídico não está plasmada na Constituição. E é isso mesmo que nós devemos querer trazer. Queremos sanar essa deficiência que existe na nossa Constituição, a nosso ver, e incluir no artigo 76º uma outra linha que versa promover a proteção da fauna e da flora e, nomeadamente, proibir as práticas que vão colocar em risco a função ecológica dos animais, que possam provocar a extinção das espécies ou que submetam os animais à crueldade nos termos da lei. E é muito importante para nós que estes termos estejam na Constituição porque é a única forma de poder dar a ferramenta aos senhores juízes do Tribunal Constitucional para não terem que transformar os recursos do Código Penal de pessoas que são condenadas, por exemplo, em maus-tratos animais e que recorrem para o Tribunal Constitucional e depois veem que o seu caso é dado como inconstitucional porque exatamente não está plasmado na lei constitucional. E, portanto, para nós isto é muito importante porque o Partido Chega é um partido conservador e, portanto, por definição nós somos conservadores da natureza. Aliás, no conservadorismo da natureza nasceu historicamente nos partidos da direita e, tal como isso aconteceu também, quando o Partido Chega nasceu nasceu também com um forte cunho de conservação da natureza. Isso é ver-se em todos os nossos militantes tanto os militantes urbanos como os militantes do mundo rural o Chega tem uma grande implantação no interior do país e no mundo rural e a grande, vasta maioria, todos os nossos militantes gostam dos seus animais, respeitam os seus animais e tratam-nos de acordo com a sua natureza porque isso também é respeitar os animais. O Partido Chega tem, de facto, esta grande bandeira e, se calhar, não é por acaso que o Chega é o único partido que tem um médico veterinário como deputado, que sou eu sou o único deputado médico veterinário aqui na Assembleia da República e, portanto, ouvi no princípio do programa a minha colega professora doutora Laurentina Pedroso que conheço pessoalmente e lhe mando aqui os meus cumprimentos e, portanto, é com muita satisfação que sei que ela concorda também com esta nossa adenda à Constituição entre muitas outras que propusemos nesta revisão constitucional nesta revisão da lei fundamental. Obrigado, Sr. Presidente, por nos explicar aqui o que propõe o Partido Chega neste processo de revisão constitucional.